O sorriso no rosto não esconde a ansiedade. Mas para entender o que está por vir, é preciso voltar no tempo. As canções de sucesso projetaram o nome e a imagem de Marcelo pelo mundo, visibilidade que ele usou para intensificar uma busca iniciada ainda na adolescência. Aos sete anos, o sertanejo descobriu que o homem, a quem chamava de pai, era, na verdade, seu padrasto. Mas só na adolescência teve coragem de confrontar a mãe. Na época, dona Marcelina disse que não queria reviver o passado e alegou que o verdadeiro pai de Marcelo havia morrido. Dez anos mais tarde, uma reviravolta, o suposto pai estaria vivo. Foi quando Marcelo conheceu o Valdir. Ele teria namorado a mãe de Marcelo mais ou menos na mesma época em que ela ficou grávida. Os dois viviam em Cáceres, no Mato Grosso. Tudo indicava que ele poderia ser o pai biológico do cantor. Valdir aceitou ir ao Rio de Janeiro, fazer um exame de DNA. No encontro com Marcelo, expectativa e nervosismo. Mas aí, veio o balde de água fria. Seu Valdir, o senhor não é o pai biológico do Marcelo. O que vamos fazer, né? Valdir não era o pai de Marcelo, mas se tornou uma peça importante para chegar a outro personagem dessa história. Na época do namoro com Marcelina, Valdir vivia em uma república. Um dos colegas dele, que também vivia na república, era um adolescente, chamado Evantuíro Alves. Numa conversa com Marcelo, ele levantou a possibilidade de que o amigo poderia ser o verdadeiro pai do cantor. Foi ele que falou, falou, ó, sua mãe também teve um namorado, assim, depois de mim, em Paraná-Piriri. E tem grande chance de ser seu pai. E é bem na época, né? Que a gente viveu, tal. E a gente foi puxar e realmente tinha muita vida. Marcelina, que poderia confirmar a história, morreu no final de junho, aos 55 anos. Marcelo localizou o Evantuíro no Mato Grosso. Os dois fizeram o exame de DNA. Dias depois, veio o resultado. Os dois são pai e filho. Nós estamos em Goiânia. É aqui que o Marcelo mora, mas o pai biológico dele mora em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Mas, Marcelo, ao contrário das outras matérias, das outras vezes, a ansiedade era para saber o resultado do exame. Dessa vez, você já sabe, o exame está aqui, é positivo. Você já sabe quem é seu pai biológico. Sim. Só que agora você precisa conhecer ele, sabendo quem é ele, né? É, encontrar ele, né? Dar aquele abraço gostoso e tocar a vida de agora em diante, né? Vida que segue e segue para melhor. Vamos encerrar esse capítulo, então? Vamos. Debaixo de um sol de quase 40 graus, um abraço caloroso entre pai e filho, com muitos anos de atraso. E aí, cara. Prazer, cara. Evantuíro conheceu o neto, Marcelo Augusto, de dois anos. Olha o seu neto aí, a gente recebeu. Olha aqui. Oi, neto. Oi, neto. Oi, neto. Dá um abraço, meu vô. Dá um abraço, dá um abraço. Hum, mais lindo do mundo. Isso aqui é o vô. Já viu. Meu Deus. Uma bacia do vô. É o primeiro encontro, né, gente? Primeiro encontro mesmo com o neto dele. Evantuíro confessa que foi pego de surpresa quando soube que poderia ser o pai de Marcelo. Lembranças não tenho, né? E tinha 16 anos, né? Muito jovem. Morava numa república, né, de homens. Eu era o único menor de idade, mas era bancário, era uma república de bancários, né? Assim, se fosse pela minha memória, ainda bem que o DNA não perde memória, né? O DNA é firme, né? Evantuíro tem 53 anos. Se aposentou depois de trabalhar mais de três décadas como bancário. É casado e pai de dois filhos. Ele conta que foi convencido pelo amigo Valdir a fazer o exame de DNA. Mas depois de ver fotos do suposto filho, o teste era pura formalidade. Rapaz, quando eu vi ele, eu me vi. Eu me enxergo o tempo todo. Eu olho no rosto dele, eu me enxergo nessa idade dele. Eu me enxergo o tempo todo. E você, também vê a semelhança? E não é que tem música do Marcelo que serve direitinho pra esse momento? Essas mãos já me tocaram Esse perfume eu já conheço Só de sentir, já sei seu nome O RG, o endereço Essa voz desafinada, sussurrando em meu ouvido Já sequei minhas garrafas Não existe mais adega Eu queria até errar Mas meu passado me entrega É você, eu não duvido É você, hein? E é você Que me achou de novo Isso não é surpresa E lembra do Valdir? Mesmo à distância, promovemos o encontro dos três E aí, Valdir? Achamos o homem, ó Achamos o homem O também bancário aposentado Hoje mora em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Cara, eu enxergava o Marcelo Eu enxergava duas pessoas Eu falo, o Vantuir sabe Tem... Desde a época eu dizia Vantuir, eu enxergo, tu enxerga o Marcelo O senhor tá feliz de ter proporcionado esse reencontro? Com certeza, cara Eu tô feliz por duas coisas Uma, que eu continuo tendo a mesma relação que a gente sempre teve E outra, de eu tirar aquela coisa da minha cabeça Seu coração continua maior do que você Isso você já mostrava pra gente naquela época, né? Na República Como diz o gaúcho, né? O baita cara que você é Além da semelhança física entre pai e filho Que é inegável Essa história tem mais alguns detalhes curiosos Que chamam muito a atenção Um deles é que o Marcelo tem um irmão mais novo, biológico Por parte de pai Que também é muito parecido com ele O Bruno tá aqui, Bruno? Vem cá São muito parecidos fisicamente E além disso Coincidência O Bruno também é músico, cantor, artista A música corre no sangue de vocês, né? Com certeza Com certeza Desde criança também tem esse dom da música Estou no meio da música agora também Fazendo shows Comecei agora em Cuiabá Vamos mostrar esse encontro então dos irmãos? Vamos fazer uma música ao vivo agora Vamos lá O sorriso no rosto não esconde a ansiedade